Eu sou o Dr. Thomas Austerni, coordenador do pronto-socorro de cardiologia do Hospital Santa Marta e eu vim falar um pouco mais sobre dor torácica. A dor torácica ainda é um dos principais problemas que nós enfrentamos no pronto-socorro de cardiologia. Mais importante do que você diagnosticar o problema da dor torácica, as principais são as causas cardiovasculares, existem ainda outros desafios a serem investigados que se manifestam também como dor torácica. Temos que ter uma atenção especial para essas causas que podem provocar mortalidade nos pacientes. Dentre elas, podemos falar das causas pulmonares, o pneumotórax, que pode provocar uma dor torácica. O tromboembolismo pulmonar, que também é uma causa muito desafiadora e que passa muito desapercebido nos diagnósticos no pronto-socorro. A dissecção de aorta, apesar de ser uma causa cardiovascular, ela entra muito no diagnóstico diferencial do infarto, então é uma causa muito importante a ser diagnosticada, tendo em vista a velocidade que nós temos que ter no atendimento e no tratamento dessa manifestação. A ruptura de esôfago, assim como a úlcera perfurada gastrointestinal, também pode se manifestar como dor torácica e são causas que nós temos que ter uma atenção especial, pois essas causas são as causas que podem provocar uma mortalidade em pouco tempo e têm que ser diagnosticadas de uma maneira muito rápida para nós termos um tratamento efetivo.